Conexão DJ Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu vivo a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua conta, eu falo bobagem Fixação Os olhos no meu prato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone I want to be alone Sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor No mensagem No mensagem No mensagem No mensagem No mensagem No mensagem Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua boca Tipo em provas de amor Para o bobagem Fixação Seus olhos no meu prato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Seu rosto na TV Parece um milagre Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Todos os lugares Fixação Seus olhos no retrato Fixação Minha assombração Fixação Fantasmas no meu quarto Fixação I want to be alone Seu rosto na TV Fixação 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 Porque Conexão DJ Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece Todo dia Um mundo cheio de charme Um desejo enorme De se aventurar Um mundo cheio de charme Um desejo enorme De revolucionar Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele Pela sua pele Nos seus lábios Tão macios Tão bom perfume Sei lá She lhe Cheio de charme Um desejo enorme zienца de dolor De se aventurar Cheio de charme Cheio de charme Paixão assim não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar, cheia de charme Um desejo enorme, de revolucionar Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Eu me coloco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero infundular a emoção Vê-se teu coração Solta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você É só vôo Que eu quero só você Falei 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 E agora se sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo, falta todo mundo ver Que eu quero só você Salta com 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 você Conexão DJ Conexão DJ Vejo sonhos livres Mais irmãos e filhos Tocos tão estranhos aos meus Acho que eu existo Dentro da cidade Quase que me sinto Deus Tudo está tão certo Que parece errado É onde não consigo me achar Luzes da verdade Na realidade Sempre estão mudando de lugar Rolam as pedras Tremem rolar Sou com as pedras Pra te encontrar Rolam as pedras Tremem rolar Sou com as pedras Pra te encontrar Vejo em branco e preto Coisas coloridas Na vida que tentaram me dar De trazes escritas Trazes esquecidas Que nem posso mais me lembrar Tudo tão errado Que parece certo Foi difícil me nivelar Depois da infância E da liberdade Que nem sempre quer me acompanhar Oh, oh, oh Pornam as pedras Devem rolar Sou com as pedras Pra te encontrar Pornam as pedras Devem rolar Sou com as pedras Pra te encontrar Vejo em branco e preto Coisas coloridas Na vida que tentaram me dar De trazes escritas De trazes escritas Trazes esquecidas Que nem posso mais me lembrar Tudo tão errado Que parece certo Foi difícil me nivelar Depois da infância E da liberdade Que nem sempre quer me acompanhar Pornam as pedras Pornam as pedras Devem rolar Sou com as pedras Pra te encontrar Pornam as pedras Devem rolar Sou com as pedras Pornam 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 as pedras Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vou crescer Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você E a noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você nem não sei de onde eu sempre me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me entorpecer Entorpecer, entorpecer Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo em você é quem lança, lança mais e mais um Só vou te contar um segredo Não, nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então vem me dizer O que será Da minha vida Sem você Noite de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Eu vou estar A mão esperta Tão bom Te amar Meu mundo, você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é quem lança, lança mais e mais um Só vou te contar um segredo Música, letra e dança mais e mais um Não, nada, nada de mal nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Música, letra e dança mais e mais um Nada machuca, nem cansa Música, letra e dança mais e mais um Música, letra e dança mais e mais um Música, letra e dança mais e mais um Então vem me dizer O que será Da minha vida Oh, sem você Noite de frio Música, letra e dança mais e mais um 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 Olá, iai, 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 iai! Conexão βg. Eu sonhei com você, eu quero me deitar. Uma tarde a se namorar. Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda há Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer O teu sorriso atrai Entre as coisas mais lindas Você me dá prazer Você me dá cartaz De tudo que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Caiu o azul do céu sobre o verde do mar Tanta coisa ainda há Você me dá prazer Você me dá cartaz Se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer O que eu quero dizer Eu quero dizer, o teu sorriso atrai Entre as coisas mais lindas Você me dá prazer, você me dá cartaz De tudo o que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo, eu não choro mais Caiu azul no céu, soltei mar Tanta coisa ainda lá Você me dá prazer, você me dá cartaz Se você vem comigo, eu não choro mais Ah, ia, 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 ia Se você vem comigo eu não choro Mas... Se você vem comigo eu não choro Se você vem comigo eu não choro Se você vem comigo eu não choro Mas... Se você vem comigo eu não choro Conexão DJ Conexão DJ